Mais um estudo foi divulgado, viu, nesta semana, informando sobre o quanto as vacinas anti-Covid são eficazes e podem salvar vidas. A Tati Simon, que é a nossa especialista em saúde aqui, que ela tá sempre antenada nas informações, o que é, as últimas informações e notícias da saúde, da ciência, a Tati Simon tá correndo atrás. Vem, Tati! 257. Esse é o número de vezes que uma pessoa não vacinada contra a Covid-19 tem de ser internada por complicações da doença caso venha ser contaminado pelo novo coronavírus. O índice é apontado pelo Ministério da Saúde em um levantamento divulgado nesta semana. O médico Vinícius Neves explica. Ele mostra pra gente o efeito muito positivo da vacinação, né, o quanto que ela conseguiu diminuir os casos, principalmente os casos graves, as internações, e mostra também o quanto as vacinas são seguras. Os efeitos colaterais têm sido muito raros, muito leves, e efeitos colaterais graves também muito raros, assim, né, raríssimos. Mostra também, inclusive, o quanto é muito mais perigoso você pegar a Covid e correr o risco de se internar do que de tomar a vacina. A vacina vale muito mais a pena do que correr esse risco. E por falar em correr riscos, a variante mais temida, Omicron, já chegou ao estado vizinho, São Paulo, e coloca as autoridades locais em vigilância. É, a gente tá em vigilância ainda, né, os casos, a gente não tem muita informação dessa nova variante, mas a gente sabe que novas variantes podem surgir. Isso preocupa a gente porque a gente não sabe a resposta dela em relação à vacina, se a vacina consegue realmente cobrir com bastante efetividade ou não. Isso é importante. O grande alerta que surge pra gente é, principalmente, em relação à vacinação da nossa população e, em especial, as pessoas que não tomaram a segunda dose. Essas pessoas que não tomaram a segunda dose ou quem não tomou dose nenhuma é quem faz surgir novas variantes. E aí, uma hora, surge uma variante que a vacina não pega, tem que, basicamente, começar do zero. O estudo também aponta que o risco de morte é 57 vezes maior se uma pessoa contrair covid-19, em comparação a uma pessoa infectada e que esteja vacinada com as duas doses. Mesmo com a proliferação das variantes do coronavírus, o avanço da vacinação é quem tem controlado o número de casos e de mortes por covid-19 em Três Lagoas. Novembro, por exemplo, encerrou sem registrar nenhum óbito. E o mês anterior, outubro, concentrou três mortes provocadas pela covid. O município tem hoje mais de 74% da população imunizada. A vacina foi quem realmente mudou o curso da doença no nosso município, no Brasil como um todo. Hoje a gente está sem nenhuma pessoa internada por covid-19. Mas a gente ainda precisa alcançar um patamar maior de vacinação. Apesar de estar aí com mais de 70% da população imunizada, pelo menos 85%, para que a gente consiga tirar máscara e aglomerar com mais facilidade. O que a gente tem falado é o seguinte, quem não tomou a segunda dose ou dose nenhuma da vacina ainda é o responsável por não deixar a gente estar mais livre hoje. Para o especialista, além da adesão à vacina, ele sugere o combate às fake news. A gente tem visto muita fake news, muita informação, muito vídeo rolando em WhatsApp, falando que a pessoa ficou muito doente, que internou, teve gente que disse que ficou paraplégico, etc. Muita notícia errada, essas reações não têm ocorrido, mas a desinformação ocorre bastante. É muito difícil tirar isso na hora que a pessoa acredita, de fazer acreditar que não, que é melhor tomar. E aí a gente associa também ao número muito baixo de casos, o risco de pegar covid no município é baixo, então o risco baixo. E aí a fake news junta isso, a pessoa não vai tomar.